É ele... O maníaco do sábio! Sou eu, o maníaco do sábio! E eu vou acabar com todos os furries do mundo! Rápido, Flama e Engraçado! Use o seu poder mágico! É pra já! Não, Jean, não, não! Jean se foi, agora eu sou crazinheiro! E eu aceito o amor entre animal e homem! Não! Mais um dia, mais episódios... Eu sou a gente, o Fod7! Olha, vou ser sincero... A gente, o Fod7? Eu fiquei tanto tempo tentando falar do negócio do calango com o Psycho no episódio passado, só nem percebi que o Jean tinha virado gaúcho, mano. Cara, eu virei gaúcho com bombacha. Tinha virou gaúcho? Real! Espera aí! Está com tendências estranhas, Jean? Pô, já estou armado aqui, igual um bom gaúcho. Caralho! Você está com uma tendência meio bizarra, mano? Igual um bom gaúcho, eu sou kaki! Tu quer burraque? Igual um bom gaúcho! Eu quero um bom gaúcho! Com um bom gaúcho, eu quero meu chimarrão de esperma! O que que tu votou, mano? O que que tu votou? Enquanto tu comia teu chimarrão de esperma? Comia? Caraca, comendo chimarrão é... Não, a parte do esperma, o Vitor não estranhou! O mais estranho é comer chimarrão! Pô, é que dependendo da consistência, dá pra comer esperma. Comer chimarrão é difícil. Não vai tomar chimarrão de esperma, vai ter uma... Uma consistência um pouco diferente. Mais encorpado? Mais encorpadinha, mais gostosa. Que isso, cara! O que que é experimental? Um tererê de esperma. Pior que eu não sei o que que é tererê. É o chimarrão gelado lá que uns caras tomam aí pelo Brasil e falam que é chimarrão. Ah, tá. Não sabia. Chimarrão parece uma merda, pra ser sério. Tá uma bosta. É, eu escuto dizer que é horrível. O Gia deve gostar. Sai fora, mano. O Gia gosta de chá e de erva. Ele se sentiu muito, muito ofendido. Sai fora, velho! Caralho! O Gia gosta de chá e de erva? Ih, não entendi nada não, hein. Pô, não entendeu nada do que eu falei? Tá tomando muito chá e de erva aí, mano. Deve ser meu chá de ervas. Não entendi nada. Dá um tiro na perna dele aí, através das coisas. Pô, acho que ele tá bom, hein. Pô, acho que ele tá bom, hein. Mas os caras vão ver, será que não? Não, não, mas pega, ó. Pim, pim, tá ligado? Pim, aí vai cair e ele vai injetar o outro. Mas tem outra ali, tem outra ali. Não, mas aí ele não vai ver. Ó a tática aqui, ó. Ativo aqui. O cara vai vim lá. Dou a volta aqui. Quero dar, quero dar. Eu sou o Gia, quero dar. Oxi! Que que tu fica falando essas coisas, mano? Que isso? Não pareceu minha voz não, hein. Caralho, machete! Dá ali. Cara, eu juro, quero tua voz. Abaixa, abaixa. Oh my God. Por que tu tá indo pro mesmo lugar que tu matou o cara, mano? Caralho, que de graça, mano. Era só um senhor de idade. Aham. Estou pelos caralhos. Pera aí, tem gente morta na real. Pera, pera. Fazer assim, ó. Assim, porque é bem menos suspeito ele ficar na volta do troço, largando a shotgun e roubando a roupa do cara. Ó, tô elegante agora. Tu não pode eliminar quem? Ah... Então, é a mulher que fala com o 47, tá ligado? Hey, 47! Pô, essa daí morreu faz anos já, mano. Essa Diana, hein, mano. Olha ela ali. É agora, gente! Eu vou amassar a mulher! Saiu o vídeo nosso de Katana Zero e eu lá falando, foda-se, a rainha morrer. Só que ela já tinha morrido há mó tempo, mano. Eu quero que se foda essa velha fodida. Eu tô nem aí se ela morrer. A velha já morreu, mano. Caralho, que merda. Olha isso, mano. Mano, pior que os assuntos daquele Katana Zero é muito antigo, mano. É tipo, eu não tinha nem entrado no canal ainda. Quer dizer, eu tinha entrado, mas ninguém sabia. Cara, eu lembro que naquela época eu falei, eu apoio o Monarch. Mano, eram uns negócios que envelheceram muito mal. Na época eu nem apoiava, hoje em dia até tudo bem, mas pô. Não, mas o pior é que... Como é que é? Os comentários estavam engraçados, mano. Porque tava o povo, tipo, entrando no negócio, tipo... Caraca, eu não sabia que o Sack tinha entrado no canal, mano. Que legal. Nossa, não vamos espalhar pra ninguém, hein. Tipo, os comentários tudo como se fosse antigo, tá? E a gente soltando spoiler que ia ter série de Crash. Caralho. Vai ter série de Crash, que hype. Tá aí, galera. Vamos começar a fazer isso. Vocês se divertiram? Então agora a gente vai demorar um ano pra soltar. É, mano. Vocês gostaram até demais. Então se fuderam. Basicamente. Já era quem se divertiu, se fodeu. É, mano. Já era. Sem enrolar só, se fodeu. Sem papinho aqui, tá ligado? O Sack já vai ter saído do canal. Já vamos ter colocado o Diego Defante no lugar dele. O Diego. É o irmão do Diogo. É o Diego Defante. Cara, eu não sei. Mas eu ouvi isso. Então eu vou fingir. Fingir que tu falou isso. Justo, justo. Várias vezes que o Jean falava um negócio... Ah, é aqui, gente. É a hora da espremida. Nossa, na hora que tu virou pra câmera o Hitman mexeu a boca, cara. Que legal! Tá, por que ela entraria aí? Por que ela entraria aí? Por que ela entraria aí? Bem no meio! Oxê! Oxê! Cadê minhas... Cadê minhas chaves? Calma aí, gente. Calma aí, gente. Ah, tu trolou. Tu estragou tudo. Ah, trolei total, mano. Tá trolando. Puta que pariu, irmão. Olha a moral, velho. Desacreditei. Como assim? Acabou o episódio. Acabou o episódio. Fudeu total. Tu trolou tudo, mano. Caralho, que merda. Tu acabou com a minha vida, basicamente. Não dá pra usar isso aí, não? Nossa, mano. Eu acho que elas vão ficar lá esperando. Se Deus quiser. Por que dia que eu matei eles aqui? Se Deus quiser. Se Deus me ajudar na morte dela. Pô, não tem uma chave... Caralho, tem uma chavinha aqui. A chave de fenda não funciona pra... Não. E aí, Diana? Princesa aí, ó. Cara, tu tentou tacar um negócio nela, sendo que ela ia morrer e cancelar a missão, cara. Cara, boa referência, mano. Gostou da referência? Gostei, mano. Princesa Diarrho. Aí, ó. Princesa Diarrho? Princesa Diarrho? É que essa princesa é fodona, mano. Aí, ó. Aí deve ter. Em cima da mesa ali, pô. Tem que ter. Ó. Vamos, gente. Deixa eu mostrar uma coisa super incrível. Ah, não é possível. Não é possível. É que eu mostro meu pau pra ti. Cancelou. Cancelou. Eu preciso ver. Vai. Vamos ver se vai ativar. Nossa, gente. tá dentro demais, hein? Nossa. Que super. Que super. Que super. Sério. Ai, eu te... Que super. Fica aí! Mano, o que que tu fez? Que que foi isso, né? Que super. Que super. Ai, cara, porra, mano. O cara fazendo um guia na fábrica gay. Que super. Nossa, gente. Aqui dentro é tão legal. Que super. Que super, meu. Contém ironia. Gostaram dessa? Porra, foi boa, mano. Ah, foda-se. Vou ver vídeo aqui, ó. Vem cá, gente. Ah, o cara vendo o vídeo, mano. Cansei, cansei. Tá vendo o vídeo do calango, mano? Do stand-up dele, velho. Vou deixar o calongo no calango. Vou deixar o calongo no calango. Que isso? Fazer espanhola com o espelho? Tá vendo o vídeo do... Não sei o que, tal? Eu faço espanhola com o espelho. Eu não acho que essa é a piada do calango, não, mano. Eu faço espanhola no espelho. Espanho... civil espanhola. Guerra civil espanhola. Espanhola no espelho. Meti na manjinha. Calango. Que isso? Oxe. Por que o calango falaria um negócio desse, mano? Pô, já naquela época, já, mano. É, muito escroto. É agora, gente. Eu vou esmagar a mulher. Cara, já é, tipo, a quinta vez tentando fazer isso. É agora. Eu não acho mais que ela vai ser devagar. Estão preparados? Estão preparados? É agora! Foi devagar! Aaaaaaah! Oh my god! A porra! Mas aí todo mundo viu, né? Coé, cês tão estranhando, né? Tum, toma! 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 Tem que matar em outros lugares? Que a gente já viu ela esmagada. Bora, bora. Não, eu quero esmagar ela. Ah, não, mas tem que matar em outro lugar dessa fábrica? Tem. Tem, eu acho que é ali em cima, ó. Tem que conjugar ela. A gente tá, tipo, na fábrica de chocolates. Do William Walker. Caralho. Legal. Gostou da referência? Porra, a referência é boa, mano. Você acha que eles são salvos no fim? Eu nunca vi o filme inteiro. Ou eles só morrem, mesmo? O... Alguns morrem e alguns ficam, tipo, bizarros pro resto da vida. Pera, alguém... Acho que ninguém morre, não. Acho que só ficam bizarros, mano. O filme está... Eu acho que ninguém morre. A fantástica fábrica de chocolate que eu baixei da... Da... Da Derp Web. Da Derp Web. Da Derp Web. Cara, eu sou da Derp Web, mano. Da Derp Web. Minhaço? Lê Derpina, fala com Lê Derp. Quero Lê Dar. Ele fala, quero Lê Comer. É agora, eu vou matar Lê Comer. Quero Lê Comer. Que bosta de papo. Quero Lê Cuscuz. Aí ele tá com sede e fala, e fala, quero Lê Monada. Quero Lê Monarque. Quero Lê Monarque. A gente foi pra mesma coisa. Acho que agora... Ai, ai, ai. O Samuel Jackson branco. Foda-se, mata o velho. Pô, só vai ficar aqui, ué. Chega mais pertinho, vem ver a fragrância. Ó. Dá uma na cabeça dela. Ai, que cheiroso o chocolate. Pô, mas não é melhor ele esmagado ali? Não. Não, eu acho que jogá-la aí... Acho que bate... Dá um Q em todo mundo. Dá um Q em todo mundo. Vai derrubar todo mundo. Aí, ó. Só dá um Q em todo mundo. Todo mundo não, né? A Diana tá... Não. Ó o cara. Tá, agora joga ela aí dentro. Mata a mulher também, ela tá só olhando. Ah, eu... Não, a Diana é minha amiga. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Virou... Virou vinho. Alguém percebeu teu crime. Crime notícia? Foi ela aí. Ela, acho. Ah, era ela mesmo. Não, 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 não! Porra, tem muitos botões, cara. Tem muitos botões. Vai joga. Engaging, fucks. Fucks. Vai, troca de novo. Pega a roupa, pega a roupa. Aí, ó. O cara viu. Viu não, viu não? Viu não, não viu não. Vambora. Pô, eu gostei desse jeito aí. Pô, eu tô de Samuel Jackson. Pior é que esse daí é a exata roupa que o Samuel Jackson usou em uma entrevista, cara. Parece muito. Só tá com o terninho muito apertado, só. Samuel White Jackson. Que isso, cara? Samuel... O Samuel Jackson não ia usar essa calça pega-rapaz aqui. Whiteson. O quê? Samuel Whiteson. Eu queria ser um pega-rapaz. O quê? O quê? Hã? O que que é o negócio? O que que vocês não falam agora? O que que faz um pega-rapaz? Cara, é George W. Bush. Não era esse o nome que eu queria, mas vou deixar pra ele. George W. Bullshit. Achei simples, mas legal. Ó, gente, o caminho secreto. Eu achei simplesmente legal. Vocês viram o caminho secreto? Demais? Bora uma... Não fala comigo, não. Bora uma série de Skyrim? Bora um Baca de Leves? Você que vai jogar? Eu jogaria, hein? Ele é louco. Eu topo. Porque eu acho Skyrim maneiro. Pô, eu andei jogando em live esses dias um pouquinho. Mesmo sem mod é funny, hein? Eu vi os mod. Tu com duas doze no Skyrim. Que cara show o jogo depois, inclusive. Jogar Skyrim com mod é um escarro. E Skyrim de mods. Tu já usou Skyrim de mods? Já jogou Skyrim usando mods? Já, já. Eu não, mano. Ah, nunca entendi errado. Ah, qual é? O que que tá aí? O que que tu falou com tanto nojo, já? Porra, eu sou contra os mods, cara. O negócio tem que ser só o que o desenvolvedor quer. Ó, achou que ia falar outra coisa. Já é Vanilla. Achou que eu ia falar contra absorventes. É, achou que eu sou contra o absorventes. Achou que eu ia militar, mano. Sobre absorventes. A mulher pra mim tem que sangrar nas roupas mesmo. Estragar a roupa, pô. Corre, Vitor. Por que que tu fala de topinha real aqui? Vitor manda essa do nada, cara. Qual é, Vitor? Que porra é essa, mano? Oi, gente. Trouxe o vinho aqui. Que isso? Ele é bobão, rapaziada. Eu quero dar. Eu quero dar. Toma nas bolas. Toma na cabeça. Qual é? Que isso? Toma nas bolas, toma na cabeça. Pô, mas eu acho que a gente podia fazer um dia também uma série. Eu engajei. Podia fazer uma série com mods, hein? Flatulências. Pensou? É... Acho que devia calar a boca, mano. Sinceramente. Caralho. Caralho, mano. Você dá uma ideia? É... Cara, eu não sei se... Mas ele falou... Mods com flatulência. Mods com flatulência. Mods com flatulência. Eu não sei se... A gente deveria usar mods e soltar flatulência neles. Que que tá acontecendo, cara? Joga essa merda, mano. E para de falar bosta. Na moral, mano. O nome do cara vai jogando sério. Na moral. Não, não volta pro Jogando Sério não, cara. Bora voltar. Eu acho que foi uma boa... Foi uma boa ideia. Esse daí acabou rápido demais. Nossa, o cara lá em cima, cara. Tem um cara chamado Jogando Sério, cara. E é do Games Edu. Caralho, o Games Edu é fodão. Pô, se tem um cara que não joga sério é o Games Edu. Falei. É verdade. Que isso? O cara é o fodão, mano. O cara usa mods. Mas será que ele usa... Será que ele usa mods mesmo? Será que o Games Edu usa mods, mano? Já pensou o Games Edu transando? Já pensou o Games Edu transando? E aí eles só soltam... É o mods, é o mods. Várias vezes. Sério que ele fez isso? Ah, cara. Engagei o combate aqui. Foi isso que eu falei, mano. Caralho, o Games Edu. Já era o Games Edu. Vai ter que vir aqui se explicar, pô. Mano, meu sonho. O Games Edu vindo aqui se explicar tudo que ele já fez. Cara, se o Games Edu viesse aqui, eu acho que eu podia morrer feliz. Já... Eu saia do canal. No que ele viesse. Mano... Eu nem chegava a participar com ele. Eu só saia. O Games Edu vai participar... Isso saia nos episódios que ele participava. Caralho, cara. Falou mal do Games Edu. Falou que se o Games Edu aparecer, ele vai ter que sair. Porque ele não vai aguentar. É? É basicamente isso. Mas assim, pô. Ia ser um marco. Mas eu acho que ele nunca vai existir, cara. Ele não existe. Acho que ele é uma AI. Eu acho que ele é uma AI também. Será que ele é uma AI? Porra, não duvi nada. Eu acho meio bizarro, cara. Ninguém conhece ele, ninguém contra ele. A realidade é louca. Ele é fã do Bolsonaro, tá ligado? Tá tudo batendo que roubou, cara. Cara, ele é fã do Bolsonaro. Será que ele ainda é? Ele tem um livro do Bolsonaro. Mas será que ele continua sendo o Bolsonaro? Eu não sei, né, cara? Acredito... Ele não gosta de Minecraft, então acho que é, cara. Todo mundo sabe que quem não gosta de Minecraft gosta do Bolsonaro. É direto, cara, pô. Fudeu. Games Edu? Só conheço uma exce... Só conheço uma exce... Só conheço uma exce... Games do Pum? Sério? Que tu falou isso enquanto eu tava tentando conversar? Falei... Games é o Pum? Foi isso que... Eu achei que ia passar perdido, mano. Foi passar perdido. Passar batido. Eu só sei que todo mundo que gosta... Que não gosta de Minecraft... É Bolsonaro, cara. Gosta do Games Edu. A única exceção que eu conheço é o Jean. Que gosta de Minecraft. Que gosta de Minecraft e do Bolsonaro? Que é isso, Jean? Pô, acho que combina mais do que o povo pensa, mano. O que é o Jean? Acho que o Bolsonaro combina mais do que o povo pensa. Combina mais com Minecraft do que o povo pensa, mano. É isso que o Jean se importa. O Jean só se importa com ele combinar com Minecraft. Mas que eu sou honesto, o Lula não tem muita cara do Minecraft. Fora o NPC. O mob do Lula. Cês tão dando opiniões muito pesadas. Qual político tem mais a ver com Minecraft? Acho que é... Ah, eu acho que o Lula tem mais, hein. Lula... Falou tudo. Lula músculo. Lula molúsculo. Lula dos músculos. Lula dos músculos. Ou pior que ele tá quase assim, hein. O cara tá malhando muito. Quase o Lula dos músculos? Tá quase o Lula dos músculos, velho. Vou dar uma gozada no Lula, ver se ele viu o Lula ou o múnculos. Será? Caralho, o cara falou que vai transar no... Transar no presidente. O cara falou que vai transar no presidente, mano. Qual é? Vou dar em cima dele, mano. Porra, a missão é só seguir esse cara aqui, velho. Vou chegar em cima. É Assassin's Creed, mano. Assassin's Creed 2. Tá, cara. Todas as missões de Assassin's Creed é tipo isso, né, não? E aí? Que missãozinho que merda, hein? O cara tá me estranhando muito. Pô, mano, acabou o episódio faz mil horas, cara. Caralho! Deixa o like! Nossa, hoje tem lá. Que merda.com. Que merda.com, isso sim, mano. Que merda.com. Falei tudo. Nossa, olha. Vou pôr na minha bunda. Vai sugar meu cocô. Boa. E aí? Grande, mano. Falei tudo. E aí? É isso aí. Pô, mano. Falei tudo. É isso aí. Falei tudo. Música te arrebenta de mim, você some, passa o dia todo comprando na Emunation, sua missão completa e respeito no meu nome, cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation.